Serviço de atendimento ao consumidor de fake news com quem eu falo Oi, Dona Joana, em que posso estar lhe ajudando? Entendi, a senhora recebe todo dia mensagens no zap dizendo que o PT destruiu o Brasil e que essa PC fique Ah, a senhora mora onde? Sei, ganhou uma casa no Minha Casa Minha Vida E a senhora tem filhos? Seis, ah, recebe Bolsa Família, os mais velhos estão no ProUni e no Pronatec A senhora já usou alguma vez os serviços da UPA? Ontem, olha, Dona Joana, eu tô achando que a senhora precisa tomar um remédio pra memória Por quê? Se a senhora tem filhos na faculdade, no curso técnico, recebe Bolsa Família usa os serviços da UPA, mora no Minha Casa Minha Vida a senhora tem que ser a primeira a dizer que é fake que o PT destruiu o Brasil e espalhar essa notícia é fake só E aqui já usou uma treta, ó, então eu vou fazer o PT 이 estra, ó, a senhora chegou aqui, ó, eu vou fazer o PT